Seu Láudigero é pescador há mais de 15 anos. Com a chegada da pandemia, ele passou por dificuldades, já que as vendas de camarões e peixes diminuíram. Ele também ficou sem receber o seguro defeso, que é um benefício de acesso ao seguro desemprego do pescador artesanal. A gente está levando assim mesmo, devagar, pescando, o camarão vendendo, mas não está fácil também, está pouco e além de pouco, ninguém vai comprar. A gente está pelejando para receber o seguro, nós não conseguimos, a gente trabalha certo em pescador de camarão, então a gente está correndo para receber o seguro, para ajudar também a comprar material que a gente precisa também, que tem muitas coisas que a gente precisa, a gente tem que correr atrás. No Maranhão, existem 700 pescadores registrados na Colônia dos Pescadores de São Luís. Segundo o presidente da Associação de Pescadores, 250 pescadores estão sendo prejudicados desde janeiro, pois não receberam o auxílio vindo do INSS, no valor de R$ 700. O pescador está sendo penalizado, porque já era desde o início do ano que era para ter recebido esse seguro, e até então está impossibilitado de receber devido a esse documento, que até então eles não disponibilizaram para o pescador. Sendo que temos aqui exemplos de pescadores que deu entrada em janeiro, solicitando esse documento, responderam em julho, geraram o processo e até então não receberam até hoje essa documentação. O INSS justificou o atraso do auxílio por conta de um problema interno e solicitou uma declaração por parte do Ministério da Pesca para que pudesse liberar o auxílio, mas o documento nunca foi enviado ao INSS. O documento é uma validação de atividade pesqueira e serve como uma comprovação das atividades do pescador. Esperamos ansiosos que realmente eles cumpram, cumpram o dever que já era para ter sido cumprido há muito tempo, que realmente confeccione essas declarações para que nossos pescadores não sejam penalizados como estão sendo atualmente. Muitos pescadores não possuem outra fonte de renda. É o caso do seu Carlos, pescador há mais de 40 anos. Para ele, receber o benefício é uma forma de sobreviver em tempos tão difíceis. Esse seguro vem para ajudar o pescador, mas aí muita gente com dificuldade de receber essa declaração, até agora. Eu, pelo menos, já recebi o seguro, mas custou muito vir essa declaração. E aí